Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado. 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 Amar, acabar, morreu até lá Que esse é o amor, vem até lá Você é o amor, vem até lá Você é o amor, vem até lá É o amor, vem até lá É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida É o que se pode dar, tem a vida E o adorły do porno da A mecai eu acousi A mecai da praça A mecai da perna A mecai da praça E o vento vai levar Eu encerro me santo A mecai da praça A mecai da praça Eu encerro o amor Beija, flor, minha escola, minha vida, meu amor Beija, flor, minha escola, minha vida, meu amor Beija, flor, minha escola, minha escola, minha escola, minha escola, minha escola Beija, flor, minha escola, minha escola, minha escola, minha escola, minha escola Beija, flor, minha escola, 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 minha escola E se concorra o caralho Nasci nessa vida Desbarrador Vestido braçado Descetou Nos negros da manhã Mulher de pé no chão E nessas atrasas Nos negros despeçam Saudadas protestas De um filho negro É que é um milagre Sabeu os valores Que tá com os altares Que tá com os atores A guerra da minha sede A dor de sacada A morte e a vaca Se torna a polê Que eu vou me dar de louca a minha A fé de guiar A fé de guiar Que eu vou me dar de louca a minha A fé de guiar A fé de guiar E meu Deus me abençoei Eu tomei a minha imaginação Saudade do teu filho Existe o casinho do coração Que eu vou me dar de louca a minha A morte e a vaca E meu Deus me abençoei E meu Deus me abençoei Eu tomei a minha imaginação Eu tomei a minha imaginação Oh 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 O momento que é o que eu me aprecio E aí, os sentimentos são raras Muita vida me apontar a rede E aí, a vida me cruzinha A grana de caminhos do teu beijar O amor já criando, as novas salas O tempo de comendo que esse mar levou Lembrando-se de novo é o trocar Assim é da vida, de novo amor Deixe um dança, vencedor, vem com o nosso olhão É aqui, de pé no chão, em nossas avanças Eu sei o que os braços, só pra fazer uma dança Que eu quero ir, não vai ter um olhar Sabe com os valores, e com os altares E com os amores, a vela da gente A dor que se abata, a dor que abata Se torna a poeta Que eu vou entrar em companhia A fé de guia, a fé de guia Que eu vou entrar em companhia A fé de guia, a fé de guia Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter uma dança Não vai ter que desistir, que desistir só que a luta O que eu vou entrar, não é feita a dor O mar que existe, uma velha Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar O mar que existe, uma velha da gente Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar O mar que existe, uma velha da gente Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Que eu quero ir, não vai ter um olhar Música 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 Música